Receber com muita festa, com muita alegria, esse braço forte da prefeita Eliane Soares, esse parceiro, esse amigo do povo de Santa Cruz, ouviremos as palavras do nosso deputado Sebastião Oliveira! Bom dia, muito bom dia às amigas e amigos de Santa Cruz. É uma satisfação voltar aqui no momento, inclusive, de festa e de entrega de um aparelho importante para um homem do campo. Minhas palavras serão breves, até porque o sol está quente, é dia de feira e o povo está doido para voltar para casa, né Eliane? Principalmente na zona rural. Então, meu sentimento aqui, basicamente, iniciando, é dizer a vocês que muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela confiança que vocês sempre depositaram em mim, em Valdemar, em Inocencio Oliveira, na nossa história e no nosso compromisso com essa querida cidade. Quero cumprimentar minha amiga, a prefeita Eliane Soares, seu vice, Joe. Estou com a geladeira quebrada, dá para consertar? Ah, pronto. Estou aqui com o nosso presidente da Câmara, Luciano, a quem eu cumprimento todos os vereadores e agradecer antecipadamente, Luciano, pela homenagem que vocês vão me emprestar como cidadão de Santa Cruz. Aumenta ainda mais minha responsabilidade com esse município. Quero aqui me confraternizar com a família do homenageado, com a irmã dele, com a esposa que está aqui, Eva Neide. Me congratular com o secretário Fabrício, de Agricultura, que tem feito um brilhante trabalho. Dizem a você, Fabrício, que em Serra Talhada eu descendo de duas famílias. As duas de Serra Talhada. Uma, que é da minha mãe, veio do comércio. Mas a do meu avô, Irnero Inácio, veio do campo, veio de lá. Foi de lá a nossa força que brotou o primeiro Oliveira que foi deputado na história de Serra Talhada, que foi meu pai, Oliveira Neto, que vocês infelizmente não conheceram. Antes de Inocêncio, o meu pai foi deputado estadual por duas vezes e ele saiu do campo, saiu da zona rural. Ele saiu da força do agricultor sertanejo. Por isso eu quero fazer minha homenagem, Fabrício, aos agricultores e ao povo que vive da terra do sertão. Não é fácil. A gente tem que conviver com adversidades climáticas, com incompreensão muitas vezes do poder público, que não é o caso daqui de Eliane, mas é o caso da minha cidade, onde Serra Talhada, a agricultura familiar, está abandonada. A Secretaria de Agricultura está às moscas. E a gente vê aqui você com tantos programas bonitos, recuperando as barragens, fazendo barragens, melhoramento genético do rebanho, fazendo entrega de rações para que semente para a população. Eu fico muito feliz em saber, Eliane, que seu modelo de gestão, num momento em que o Brasil atravessa uma das maiores crises fiscais que os municípios têm, você está hoje mostrando que o equilíbrio fiscal vale a pena. E o que é equilíbrio fiscal? Equilíbrio fiscal é como um dono de casa, uma dona de casa, que ganha o do mês e não pode gastar mais do que o que ganha. E ainda tem que sobrar dinheiro para fazer a reforma da casa, manter a casa, sustentar os meninos. O que está acontecendo por aí é que ninguém se programou para isso e está desmantelado. Serra Talhada mesmo é um desmantelo de equilíbrio fiscal. E quem sofre? Sofre o povo. No modelo de Eliane, do meu amigo Galeiro de Nanaio, o famoso GDN de Cabrobó, que está aqui, também tem equilíbrio fiscal. Fico feliz que vocês são dois prefeitos do Avante, mostrando que no momento de crise, no momento de dificuldade, dá para fazer e fazer bem feito, porque tem responsabilidade com o dinheiro e com a coisa pública. Eu perguntava a Eliane, quanto custou esse prédio? Ela me disse aqui, e disse, deputado, minhas obras são baratas. Eu digo, não é barata não. Você tem zelo com a coisa pública, porque sabe se gastar demais aqui e não cuidar, vai faltar para a saúde, vai faltar para a educação. Então, parabéns, Eliane. Parabéns, Galeiro. Quero aqui cumprimentar meus amigos de Orocó, Igor Itatá, o seu filho Igor, o presidente da Câmara Itatá, ex-vereador. Dizer que é uma satisfação ter vocês aqui juntos nessa tarde. E vi quando se começou aqui, a minha amiga introduziu com um versículo, não, com um versículo da Bíblia, em Isaías 40, onde fala que revigoram, os que confiam no Senhor, revigoram suas forças, como asas de águia, como o voo da águia. Eu digo muitas vezes, quando muitas críticas vinham a mim, eu tinha que tomar uma decisão. Se eu ia querer ser águia, ou se eu ia querer ser corvo. O corvo é muito inteligente, mas é matreiro, é sinal de mau agouro, mas é muito inteligente. E o corvo vive beliscando a cabeça da águia para tentar matar a águia. A águia simplesmente não discute com o corvo, não briga com o corvo. Ela simplesmente sobe, voa, 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 e o corvo não aguenta e cai. Por isso eu quero dizer a vocês, quando jogarem pedra, quando os corvos jogarem pedra e quiserem beliscar a sua cabeça, voe como a águia, porque eles sufocam com sua altura. Quero voltar aqui, Eliane, para receber esse título cidadão, para entregar com você várias obras, e dizer a você que não é só saúde, vem também transferência especial para você poder investir em infraestrutura, fazer pensamento, e realizar as obras que o povo quer. Fique feliz, e quero agora conhecer essa maravilhosa secretaria. Vi que tem um auditório aí para 140 pessoas, dá para a gente fazer um seminário da mulher aí, do Avante, não dá não? Seminário Mulher Avante para a região do Arari. Vou botar ali Camila para combinar com a Eliane para a gente marcar um seminário Mulher Avante aqui. Como dizia o poeta Zezé de Camargo, se fotografar o coração de vocês e puder fotografar, vocês vão me ver do seu lado. Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Valeu, nosso deputado Sebastião Oliveira! É a festa da entrega da Secretaria de Agricultura de Santa Cruz! Neste momento eu convido aqui as autoridades presentes para o descerramento da placa da obra que fica ali localizada na entrada da Secretaria. Convido a prefeita Eliane Soares, o nosso deputado Sebastião Oliveira, ao vice-prefeito Joe, os vereadores presentes, os secretários municipais e convido também Juracia Henrique, Tercia Henrique, Francisco Henrique, Karine Henrique, Yara Henrique e Vaneide, para este momento descerrarmos a placa ali na entrada da Secretaria de Agricultura. da Secretaria de Agricultura. Música 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 Música